Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é iral. Gente, hoje eu tô aqui no Moda Center Santa Cruz, tá bem movimentado. Eu cheguei no box agora pra gravar pra vocês, por sinal eu ia mostrar esse manequim que uma pessoa acha que já tá pegando esse modelo. Mas vou mostrar pra vocês os modelinhos que tem aqui, é Plus Size, gente, Plus Size com preços incríveis, tá? Aí eles enviam pra todo o Brasil através de crução, correio e também transportadora, a partir de apenas 10 peças, tá bom? E o incrível, gente, que eles trabalham é o preço muito bom, sabe? Com lindos modelos, bem arrumados, sabe? Plus Size, é difícil encontrar. São tecido, pessoal, bem diferente. Esse aqui tem tipo um tecido como se fosse um suplexinho, mas a parte de baixo é como se fosse um crepe, sabe? É bem legal, assim. Eu amei, de verdade. É uma parceria aqui do canal, já faz um tempo, tá, gente? Então é super de confiança. Pode comprar com eles sem medo. Eu super indico pra vocês, tá? Vou passar o contato pra aqui, gente, ó. É a Flo e Bela, Moda Plus Size. Eles ficam aqui no Setor Azul, na Rua G, Box 81. Aí vocês vão falar com o Lene, tá, pessoal? Nesse número aqui, DDD 81, 999-39-04-33. E, pessoal, não esquece de deixar o link através do canal o seu fornecedor aqui com o Irão. Agora vamos pra os três, que eu sei que vocês estão loucos pra saber, porque vale muito a pena, tá? Gente, os conjuntos aqui, Plus Size, é apenas R$25, dá pra vocês acreditarem nisso? Conjunto, Plus Size, gente, pelo valor de R$25, roupa bem arrumadinha, sabe? Esse aqui é como fosse... Minha gente, é uma malha maravilhosa. E aqui é um crepe. Eu vou tentar trocar pra vocês verem que tecido é, mais ou menos. Tá vendo como é o tecido dele? Quem compra roupa aí já conhece o tecido, sabe mais ou menos do que eu tô falando. Eles têm bolso e short, gente, que é incrivelmente ótimo isso, né? E eles vestem do R$44 até o R$50, esses modelinhos que eu tô mostrando pra vocês. Dependendo da pessoa, talvez até o R$52, sou eu e o Irão que tô falando, mas ela me falou que é até o R$50, tá? Ó, aqui tem cropped e tem vários conjuntinhos. Eu vou mostrar um a um pra vocês verem cada modelo. Aproveitar que tá bem mais tranquilo agora, porque quando eu cheguei isso aqui não dava nem pra conseguir falar com a proprietária. Mas vou mostrar pra vocês aqui, gente. Esses modelinhos, vou começar com esses da frente, que tá mais fácil aqui, ó. Esse daqui, ele tem tipo uma alça mais grossinha, tem botões, tá? Ele tem, ó, ela checa aqui na cintura. Ele dá, tem tipo um detalhe assim pra amarração, pra dar aquele charme, sabe? Fica lindo. Olha os botãozinhos como tem detalhe aqui, tipo umas pedrinhas. Aí todos eles se shortam e tem bolsinho, tá, minha gente? É ótimo esses conjuntos, gente. De verdade, vocês vão vender. Tá entendendo? Não. 25 é os dois, tá? Nenhuma peça só, não. Aí vocês têm esse outro modelo também, de alcinha aqui, ó. Com esse detalhe de argola aqui, que tá super lindo. E tem também o short, tá? Tem várias estampas, que é só uma estampa que eu tô mostrando pra vocês. Mas lá, ó, tem muita variedade de estampa. Tem também esse outro modelinho, pra quem não gosta mais cavadinho, mais fechadinho também, ó. Como fosse um regatinho aqui na parte. Ó, esse aqui já é outra estampa. E tem outro detalhe também na parte do short. Tá vendo que esse modelinho já é diferenciado. Mas qualquer modelo desse que eu tô mostrando pra vocês aqui, gente, fica 25 apenas no atacado. De verdade, tá muito barato. É preço incrível aí. Pra vocês que estão procurando moda pro size, arrumadinha. Tá, minha gente? Aí tem esse outro modelo também, que olha como tá lindo o detalhe dessa blusa, né? Olha o detalhezinho aqui na frente com uma argolinha. Tem uma manguinha um pouquinho mais curta aqui também. Ó, minha gente, agora esse tecido, ele é bem grosso, tá? Esse daqui mesmo que eu tô tocando, tem umas que eu acho que é um detalhe mais fino. Mas esse aqui, dependendo do modelo, esse aqui é bem mais grossinho ainda. Eu gostei, gente, de verdade. Dá um caimento incrível. Olha o short desse daqui, ele tem um detalhe na lateral, ó. Ó, minha gente, que coisa mais linda desse mundo, ó. A lateral do short combinando com uma blusa. Tá vendo? É a mesma estampa. Aí tem esse outro modelo, gente. Esse aqui, moda 100 e hoje tá o caos, tá? Eu vou tentar gravar pra vocês tudo direitinho. Olha esse que lindo, que é o modelinho mais regatinha, né? Mais alcinha. Tem esse detalhe aqui na frente, ó. E o short, ó, também com bolso, tá, pessoal? Aí, pra quem quer aquele modelinho também com um short um pouquinho mais comprido, tem esse. Que também tá maravilhoso, né? Ele fica mais ou menos no joelho, ó, o tamanho do short. Só que esse já tem a manguinha, tá, pessoal? Pra quem não gosta sem manga, tem esse também, que fica muito legal. Tem esse detalhezinho aqui na frente, tá certo? Minha gente, tá lindíssimo esse modelo também. Muito arrumado, gente. Por 25 reais. Mas, sério, eu acho que eu mereci um grande like aí, né, minha gente? Não se esquece, tá? Se você não vai se lembrar depois, vai logo clicando que não custa nada. Dá aquele gostei aí pra amiga, né? E se não for escrito, se inscreve pra tá sempre acompanhando esses achadinhos, tá bom? Tem vários modelinhos com várias cores, tá, meus amores? Ó, ali em cima tem mais modelos que também são 25 reais. Tá vendo aquele modelinho ali? São lindos, 25. Aquele também, 25 reais. Mas, olha que lindo esse daqui, meus amores. Gente do céu. Tem aquele outro modelo que também tem um cintinho que tá maravilhoso. Eu só não sei o valor da calça, eu já vou perguntar pra vocês. Mas, tem a calça também, que eu acredito que deve ser um valor diferenciado, mas também que deve ser muito barato. Ô, Lene, esse daqui de calça é quanto? 35. 35, tá vendo? 35. Ah, esse primeiro é 30. Olha, gente, então esse daqui fica 30, tá? Porque ele tem um shortzinho mais compridinho. Tá? Então, esse daqui, só corrigindo. Esse não é 25. Esse aqui é o único que é 30. Só esses com short mais curto que fica 25. E o de calça fica 35. Mas, mesmo assim, a gente tá muito barato. Olha o detalhe da bruta, como tá lindo. Tá vendo? Eu vou tentar mostrar daquele outro lado, porque desse outro lado aqui dá pra ver melhor, né? Ó, que lindo que tá esse conjunto. Muito perfeito, pessoal. De verdade. Aí, tem mais modelinhos aqui de 25 que eu não mostrei daquele lado, ó. Esse aqui já tem uma alcinha diferenciada. Olha, pessoal. Esse aqui tem um detalhe aqui no bolso, né? Pra combinar com uma blusa. Esse também, ó. Esse aqui já tem tipo umas tirinhas assim, né? Pra fazer a parte da alça, da manguinha. E tem esse aqui combinando também. Ó, esse aqui já é outro modelinho, tá? Gente, minha gente. Eu fico passada aqui com a Flo e Bela. É muito barato, gente. Olha o detalhe do short desse, como tá perfeito. Tem uns botãozinhos, esse aqui na lateral. E olha como tá lindo esse conjunto, assim, pra ver. É tudo plus size, viu, gente? Esses que eu tô mostrando pra vocês. E por apenas 25 reais, minha gente. É incrível como eles conseguem passar um preço desse pra vocês hoje, né? Porque tudo tá muito caro e é muito barato aqui. Ó, tem shorts assim, separados, caso vocês queiram comprar. Qual o short fica quanto, amigo? Ali é o sol conjunto. Mas o crop tá separado, né? 20 reais os crop, né? Ah, o short também. Então esse short pode ir por 20 reais. E os crop desse daqui, ó, fica 20 reais, que é aqueles no lurex, tá? Então você que é plus size, quer também roupa no lurex. Báquina Flo e Bela, vocês encontram, tá bom? Meus amores, então tá incrível, gente. De verdade. Plus size no lurex, 20 reais. E conjunto, minha gente, eu vou fazer até assim pra vocês verem como tá lindo aqui os modelinhos de plus size. conjunto por 25 reais, né? Então se esse aí não é um achadinho, eu não sei nem mais o que é, minha gente. De verdade, viu? Então, olha, gente, pode comprar com a Flo e Bela. Elas são de confiança. Eles ficam localizados aqui, gente. Deixa eu passar o contato. Eu passei no contato naquela hora, não foi? Eu acho. Mas fica aqui, ó, no Setor Azul, na Rua G, Box 81, tá bom? Pra vocês verem pessoalmente comprar aqui. Setor Azul, Rua G, Box 81. O número de lenda é esse, ó. 99-39-04-33, tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Tudo indo direitinho. O contato dela, o WhatsApp, o link do WhatsApp pra vocês já falar com eles diretamente, tá bom, minha gente? Então, é muito bom, né? Um achadinho desse já com contato, com link pra vocês falar. Sem contar que é de confiança, tá? Então, é isso, meus amores. Eu espero demais, gente, que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. É um prazer enorme ter cada um de vocês, tá bom, meus amores? Não esquece de ver através. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.